Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Ultravioleta Mastercard Black. Como ficar livre da anuidade deste cartão? Vale a pena o Nubank Mastercard Black? E como ficar livre da anuidade é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira. Nossa, eu assisto todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampes, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana. O C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial. Mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil. O Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu. Tchau, galera. Gente, como vocês sabem, o Nubank lançou o seu cartão Black chamado de Ultravioleta. O cartão é feito de metal. E com ele o cliente tem benefícios exclusivos do Mastercard Black. Eu vou passar todos os benefícios para vocês da Mastercard Black. Além de algumas regalias com o cartão Black do Nubank. Para que você tenha este cartão, você precisa ainda entrar na lista de espera deste cartão e aguardar o convite do Nubank para liberar no seu aplicativo essa versão Black de metal. No entanto, este cartão, diferente do Gold e do Platinum, ele cobra anuidade. 12 parcelas de R$49. O total de R$588 ao ano. Porém, existe a possibilidade de você ficar livre desta anuidade e ter o seu cartão Black de metal Ultravioleta isento da anuidade e ter os benefícios que o Mastercard Black tem para esta versão voltada para o público de alta renda. Que o Nubank vem disponibilizando para todos os seus clientes desde que o cliente aceite pagar a anuidade do cartão. Segundo nota do Nubank, quem vai escolher o cartão é o cliente. E não o Nubank que vai escolher o cliente. Portanto, se essa filosofia do Nubank entrar a todo vapor isso mostra que os clientes que tem limite de R$50, R$200, R$300 poderão então solicitar este cartão Black desde que eles aceitem pagar a anuidade. Mas Leandro, se eu tenho R$50 de limite, R$200 de limite como que eu posso ficar livre da anuidade? No seu caso, a única possibilidade seria fazendo investimentos no valor de R$150 mil ou no Nubank ou na corretora Ex-Invest by Nubank. R$150 mil investido na Ex-Invest by Nubank ou na conta digital do Nubank você ficaria livre da anuidade deste cartão. Já os clientes que tem limite no cartão do Nubank podem ficar livre da anuidade do cartão através de gastos mensais na fatura. R$5 mil ou mais isentam a anuidade do cartão naquele mês. Então os clientes que gastam por mês R$5 mil ou mais eles ficam livres da anuidade de R$49 naquele mês que ele gastou os R$5 mil ou mais. Caso ele gaste R$4.999,99 ele vai pagar anuidade de R$49. Lembrando que todas as transações feitas com o cartão Black de Nubank ele retorna para você 1% em cashback e com o cashback você pode manter o dinheiro na sua conta rendendo 200% do CDI ou resgatar o valor que rendeu de cashback aplicar na Ex-Invest by Nubank ou em outra corretora ou sacar o dinheiro ou pagar a fatura você pode fazer o que você quiser com o dinheiro que recebeu do cashback da fatura do cartão Black do Nubank. O cashback nunca expira na conta do Nubank. Ou seja, você pode manter o dinheiro lá parado rendendo 200% do CDI e pode manter o dinheiro parado o tempo que você quiser junto à conta digital do Nubank. Então para ficar livre da anuidade dos cartões seriam da seguinte forma. Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também investimento na Easy Invest Buy Nubank 150 mil reais ou na conta digital do Nubank isentam 100% a anuidade do cartão enquanto 150 mil estiver investido ou gastos mensais 5 mil reais por mês isentam a anuidade daquele mês enquanto você estiver usando o cartão e gastando 5 mil ou mais naquele mês isentam a anuidade também essas são as duas formas de isentar a anuidade do cartão Nubank junto a conta digital do Nubank a este cartão chamado Mastercard Black Ultravioleta agora vamos conhecer os benefícios que o cartão tem para você lembrando que você também pode transferir o cashback por milhas Smiles 0,3 centavos a milha Smiles com o cashback do Nubank também agora os benefícios do seu cartão Mastercard Black sala VIP Lounge Key todos os acessos com o seu cartão Black do Nubank são pagos cada acesso no Lounge Key junto ao aplicativo Mastercard Airport você vai cadastrar e vai pagar 32 dólares por acesso a cada sala VIP que você for com o seu cartão do Nubank ou seja, todos os acessos são pagos não tem nenhum grátis sala VIP Guarulhos aqui sim você tem acesso grátis junto a sala VIP da Mastercard Black no Terminal 3 no aeroporto de Guarulhos em São Paulo sala VIP 1 e sala VIP 2 Express da Mastercard Black se você levar acompanhantes até 3, cada um vai pagar 130 reais tá ok? com o cartão titular Black do Nubank você entra grátis se o Nubank disponibilizar cartões adicionais também entrariam grátis junto a sala VIP da Mastercard Black como não tem no momento então só o titular entraria grátis os acompanhantes pagariam 130 reais por entrada tá ok? seguro de viagem seguro médico Global Service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge Boingo Wi-Fi Price Cities ofertas internacionais proteção de compra seguro garantia estendida original homos em cais de eletrônicos surpreenda Mastercard estes são alguns dos benefícios que o seu cartão Black do Nubank tem junto a Mastercard Black o cartão Black ultravioleta de metal do Nubank Leandro? este cartão é vantajoso olha gente se você usar o cartão e não pagar anuidade ele é vantajoso uma porquê? cobrar anuidade e não te dar nenhum acesso a sala VIP não é vantajoso 1% cashback outros cartões semelhantes também dão né? e te dão acesso pelo menos dois junto a sala VIP do lounge aqui então ter um cartão como esse pagar anuidade não é vantajoso ter um cartão como esse ter investimentos ou gastar 5 mil ou mais aí sim você poderia manter o cartão tranquilamente usando e ganhando cashback uma porquê não tá pagando anuidade e tá ganhando 1% é vantagem não é verdade? e tá lá rendendo 200% CDI show de bola não é verdade? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? Bruna Santos um grande abraço Luiz Fernando Ramos um grande abraço Antônio Galdino um grande abraço Lucas um grande abraço Arley Nascimento um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus